Música Olá galera beleza Aqui é o Felipe com o Episódio Número 5 De Felipe Sobrevivente E é o seguinte Vocês bateram a meta Galera 20 likes Então eu vou fazer aqui Hoje queremos dois Episódios Cata essa série Assim que eu terminar de gravar Esse que eu vou gravando O mesmo dia que eu postei o anterior Que pegou 20 likes Depois de gravar esse Só grava o outro galera Que é sair no dia seguinte Que é 23 que é amanhã Eu posto esse depois de postar Eu só gravo o outro Pô Eu vou esquentando aqui Os frangos Pô Que vocês estão se perguntando Que fomos parceiros Eu vou Eu espantei aqui Eu vou abrir uma área Pra vocês Pra ter um carro pra minerar Galera Eu só vou começar aqui Mas vou ver se você tem espaço maior Vou pôr Vou pôr essas pedras Na fornalha Porque eu vou Pôr essas pedras Vou pôr essas pedras Na fornalha Porque eu vou Não se porque eu fiz Ou com uma saco Sei que só tem uma Mas escuto bem Você parece tirar um tipo, um caminho pra minerar, galera Bom, e pra que que não vira, vocês fizeram só que plancação, cara? Eu pra quem que faça essa bola, porque eu acabei de se crigo Tchau Ai eu quero que eu faça um solo de pedra galera Pô por isso eu vou pegar mais madeira Pô por isso eu vou pegar mais Eu vou pegar mais Eu vou pegar mais Pô por isso eu vou pegar mais 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 Eu vou pegar mais